Glória Glória Ao Pai que adora o Filho, Redentor e ao Espírito Glória 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 Ao Pai que adora o Filho, Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai que adora o Filho, Redentor e aos homens E ao Espírito de amor, Deus sempre Glória Glória E ao Espírito de amor, Deus sempre Glória 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 Glória